Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é mais um vlog do meu dia. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscreverem se ainda não são inscritas, me seguirem lá no Instagram, no TikTok e bora pro vídeo! É, gente, fui buscar minha encomenda, quase morri pra trazer, ó. É uma publicidade que eu vou fazer de duas malas. Ai, não pode abrir com isso aqui. Mosquei, cara. Nó! Quase estrago a mala, juro. Meu Deus, quase estraguei aqui, gente. Ai, ela é tão linda. Gente, tenho muita mala de viagem, mas... É, como é publicidade, né? Ai, que linda! Ela é linda! Nossa, amei! Eu preferi pegar M do que G, porque, gente, eu tenho a mala G e eu sei que não usa muito, sabe? Mas eu acho que veio duas malas, porque ela tá muito pegada. Meu, que linda! Tô apaixonada! Que mala! Que mala maravilhosa! Deixa eu subir vocês mais um pouquinho. Gente, olha que lindeza de mala! Nossa, que perfeita! Só falta viagem agora, né, gente? Muito linda! Deixa eu ver se tem outra mala aqui dentro, porque não é possível. Essa... Essa caixa tá tão pesada. Quase morri pra trazer. Ah, tem outra mala aqui dentro, gente. Por isso! Ah, ela é preta. Mas é bonita também. Queria que fosse rosa e clau, né? Olha, gente, é uma mala P preta. Por dentro da mala é azul. Mas ela é linda. Apaixonada nessa mala, viu? Vou colocar o arroba aí pra vocês da loja. Olha só que perfeição de mala. Subi aqui, ó. Nossa, ela é muito linda. E ela, tipo, ó... Ela é bem resistente, sabe? Vira fácil. E agora eu vou colocar as rodinhas nessa daqui. Vou almoçar aqui, gente. Comer uma marmitinha. Coloquei até uma farinha de milho que eu gosto. Depois que eu almoçar, vou tirar umas fotos pro bazar. Vou mostrar pra vocês. Bom dia, gente. Com muito frio aqui em Sorocaba. Eu tive que acordar sete horas da manhã pra ir pro hospital. Pro hospital não, pro médico. Falei errado, gente. Fui no médico. Já voltei. Eu ia fazer, ó, a manutenção dos meus cílios. Porque eu vou tirar, né, esses cílios pavão. Que a moça fez errado. E vou colocar o híbrido que eu fazia. Que eu amava. E aí, gente, ela desmarcou comigo. Vocês têm noção? E hoje eu tenho um job pra fazer. Lá no deck, né? Que eu vou lá vender ingressos. De um evento externo que eles vão fazer. E eu amo o deck, gente. Eu sou super amiga do dono de lá. Dos promoters. Então, assim, eu e Carol, a gente sempre vai no deck. Gostamos muito do ambiente, mas também pelas nossas companhias, né? Pelos nossos amigos. E aí, eu tô aqui agora organizando os meus relógios da Saint Germain. Pra fazer uma publicidade lá no Insta. E é isso, gente. Eu vou tentar editar esse vídeo pra postar hoje pra vocês. Por quê? Porque eu preciso voltar com a rotina de postar dois vídeos na semana, tá? Tá meio complicadinho, porque realmente, assim, eu ando esquecendo do YouTube. Meu foco tá em outras coisas. Mas eu não quero parar. Porque eu comecei aqui, gente. Eu gosto disso, sabe? Então, vou postar, mesmo que seja um vídeo não com tanta qualidade, sabe? Com tanto conteúdo. Mas eu vou postar mesmo assim pra voltar a criar o hábito de postar duas vezes na semana. Então, assim, vocês vão ver que esse vídeo vai ser um vídeo que não tenha tanto conteúdo, talvez. Mas é mais pra voltar ao hábito, né? De postar dois vídeos na semana. Então, esse eu vou postar hoje. E aí, vou gravar um amanhã pra gente postar na quinta-feira também, né? E aí, quem sabe, eu volto a postar três vezes por semana. Mas vamos com calma, né? Vamos voltar as duas vezes por semana. Que a gente chega na terceira vez pela semana. E é isso, gente. Tô aqui organizando os meus novos relógios. São lindíssimos. E bora fazer uma publi. Deixa eu mostrar pra vocês essa belezura que chegou aqui pra mim da JWP. Vocês sabem que eu já tenho, né? Duas bolsas da marca. Mas, gente, com certeza essa daqui é a minha favorita. Olha só que coisa mais linda. Vem nessa embalagem aqui, tudo certinho, né? Gente, pra quem não conhece a JWP, ela é uma marca, né? Assim, digamos que de grife, várias famosas usam. Selena Gomez, Haley Bieber, várias, sabe? Dessas 8 girls aí. E eles sempre me mandam uma bolsa, né? Normalmente é uma vez no ano eles me mandam bolsa. E olha só, gente, que perfeição essa daqui. Ela tem um ótimo espaço. Cabe no meu celular, porque eu usei ela hoje. Me ignorem. Tô com o zíper aberto, eu tava almoçando. Eu nem mostrei pra vocês, gente. Tô meio rouca, tô irritada que eu tô rouca, sabe? E maravilhosa, né, gente? Lindíssima. Gente, eu acabei de lavar o meu cabelo. Ó, ele tá assim, encharcado. Eu vou bater o secador bem assim, levemente. Só pra, tipo, tirar esse encharcado dele, sabe? Porque eu tô indo fazer os meus cílios, gente. Eles estão horríveis. Não precisa comentar que eles estão feios, porque eu sei que eles estão feios, tá? Então, eu vou bater o secador aqui, porque já já vou fazer meus cílios. E vocês vão acompanhar todo esse meu dia comigo, né? E é isso, gente. Bora lá bater o secador, então. Vou pegar ele aqui, ó. Quando ele tá encharcado assim, gente, só secador mesmo, tá? Tem que ser secador, porque escova secadora não dá. Tem que ser secador, porque aí ele, tipo, tira a umidade, sabe? E também não danifica o fio tanto quanto a escova secadora. Bom, gente, eu já passei um protetor terno. E um protetor terno. E aí 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 Se inscreva no canal. Gente, eu fiz meus cílios. Acho que vocês não estão conseguindo me ver porque eu tô contra o sol. Tô indo buscar encomenda. Saber de chegar aqui no condomínio. Tô indo buscar encomenda na administração. E eu tô com muita tosse. Tô bem rouca. Mas, ai. Gente, de novo, eu não gostei dos meus cílios. Mas chegando em casa eu falo melhor com vocês. Ih, chegou minha encomenda. Quem lembra desse meme? Gente, olha só. Esse macacão, que lindíssimo. Queria ter mais bumbum pra usar ele? Queria. Mas, dá pra usar, né? Olha que lindo. E aí coloca o meu... Dunk Panda. Fica lindo, gente. Super quentinho, sabe? Pra usar. Em um dia que não tá tão frio. Mas também não tá calor. Que você tem que colocar uma blusa fininha. Eu amei. Achei lindíssimo. Agora, bora treinar, né? Ficar com o popô bonito pra usar isso aqui. A barriga dá pro gasto. Mas e ainda, gente, ele não modela, ó. Tá vendo? Ele não é totalmente justo. Tô aqui triste com os meus cílios. Não ficou do jeito que eu queria. Na verdade, ficou. Esse aqui, ó. Ficou do jeito que eu gosto. Mas esse... Eu não sei. Eu já tentei pentear. Não sei o que tá acontecendo. Mas eu não vou focar nisso. Senão eu vou ficar mais triste. O que eu vou fazer? Eu vou tirar um cochilo agora. Porque eu acordei muito cedo hoje. Hora do cochilinho da tarde. Daqui a pouco eu volto, gente. Como eu falei pra vocês. Já fechei tudo aqui. E... Vamos de cochileta russa. Amigas, acordei da minha cochileta russa. Tô aqui, ó. Com o flash ligado. Por quê? Porque no meu apartamento, ele é escuro. E na verdade, também, eu moro entre blocos. E aí, ele fica mais escuro. E aí, tem a questão de que eu tô no segundo andar. E eu sempre deixo as janelas fechadas. Aqui é meu... Meu... Cômodo mais claro. Que é onde eu faço vídeo e tudo mais. E eu tô indo, gente. Busquei encomenda de novo. Então, bora buscar encomenda. Eu vou também passar no mercadinho daqui. Comprar uma mussarela pra eu tomar café da tarde. Ainda o dia tá bem clarinho, tá? Não acordei de noite. O flash só tá ligado mesmo por conta da escuridão que é a maior... Olha só, gente. Tá clarinho aqui ainda. Aqui é a ADM, né? Do condomínio. E as crianças ficam brincando aqui. Lá naquele campinho também. É muito grande o condomínio aqui. Peguei minha encomenda aqui e vim atrás de mussarela. Não tem mussarela. Tô triste. Só vai chegar mais tarde. Então, vou ver o que eu vou comer de café da tarde agora, né? Porque no outro mercadinho é muito caro. Tava aqui fazendo meu café da tarde. Tô com essa voz, gente. Porque eu tô muito rouca. E simplesmente isso me acontece. Derrubei meu pote de rosquinha, gente. Nem vou me estressar com isso agora, de verdade. Vou tomar meu café bem plena. Depois eu resolvo isso. Tô aqui fazendo um arroz. Eu ainda tenho uma armitinha aqui, gente. Só que um bar aqui da cidade vai me mandar uma comida. E essa comida eu gosto de comer acompanhando com arroz. Aí a Carol vai vir aqui pra gente jantar. E aí eu tô fazendo um arrozinho, né? Aí assim que chegar a comida eu mostro pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A pele limpinha, na medida do possível, gente. Ó, passei um pano aqui também. Tá até meio molhadinho, tá secando. Lavei a louça. O arroz tá pronto. Aqui também. Só meu quarto mesmo que não tá organizado. Porque eu já vou dormir daqui a pouco. Então, vou deixar pra organizar amanhã. Ó, banheiro também. Limpinho. E aqui também. Gente, ali ó, não é bagunça. São coisas que eu preciso gravar. Então, assim, não tem o que fazer. Tem que ficar ali mesmo, sabe? Minha penteadeira tá organizada. Mas assim, tá só organizada mesmo. Eu preciso limpar ela junto com vocês. Tirar minhas maquiagens. Limpar tudo certinho, sabe? E é isso, gente. Gente, tô aqui arrumando a mesa. Tá bem bonitinho pra fazer a divulgação. Chegou a nossa comida. Chegou também esse press kit. Mais um press kit que depois eu mostro pra vocês. Que é um é do deck. Que eu sempre vou. E o Chico Rosa a gente ria às vezes também, né? Casca. A Casca que tá gravando. Oi. Gente. Então, né? Vou colocar pra cá. Ó, o meu kit. Tá boa a iluminação? Tá no 0.5. Ó. Vai, agora eu não dei pôr. Ó, gente. Esse copo. The Last Dance. É o nome da festa. Uma breja. A breja, mano. Tá quente. Aí o convite eu achei muito legal. E aí veio a nossa comida, né? O nosso jantar. Que eu vou arrumar a mesa certinho. Daí eu vou mostrar pra vocês. Gente, minha mesa posta de hoje. Meu date. Não quero é flash. É isso, né, gente? Bora fazer a divulgação aqui. Gente, Carol foi embora pra casa dela. Vou tomar um banho aqui agora, né? Pra dormir, gente. Dormir, que já são quase meia-noite. E eu tava reparando aqui agora como o meu cabelo preencheu aqui na frente. Eu tô tomando vitamina e tomando... E tomando não. E usando também aquele shampoo da Derco, sabe? Enfim. Preencheu bastante. Eu tava quase carequinha aqui na frente, viu, gente? Ó. Não tenho mais falha. Agora bora tomar um banho. Que amanhã cestou. Não sei se eu vou continuar o vlog amanhã. Mas acho que eu vou gravar amanhã outro vlog, na verdade. Não sei, gente. Agora eu vou tomar um banho. Eu vou tomar um banho.